Não deixa a chuva molhar seu rosto Não deixa o sol apagar seu sorriso Sua beleza me deixa louco É dos teus beijos que eu preciso Não deixa o tempo apagar nossa história Foram tantos momentos felizes Ainda sinto o sabor dos teus beijos O seu corpo é o meu paraíso Quando você chega Com seu jeito meio pertinho de mim Eu abro um sorriso que não tem mais fim Porque você é minha felicidade Quando você me abraça Fico pegando fogo feito um vulcão Sinto meu peito explodir de emoção Querto de você não sinto mais saudade Quando você chega Com seu jeito meio pertinho de mim Eu abro um sorriso que não tem mais fim Porque você é minha felicidade Quando você me abraça Fico pegando fogo feito um vulcão Sinto meu peito explodir de emoção Perto de você não sinto mais saudade Missão de mim Legenda Adriana Zanotto